E o psicopata mesmo, quando ele encarna aqui na Terra, pode ser também alguma alma com essa característica que teve uma oportunidade aqui, ou de repente tem algum motivo para estar aqui e tem essa frieza? Que seja um extraterrestre, você diz? Pode, pode ser sim. É que na verdade, se for um cara desses que não tem luz, que não tem consciência, tá? Colocando assim só para entender o que é o psicopata mesmo humano, ele é uma pessoa que tem as emoções bloqueadas. Não é que ele não tenha, as pessoas às vezes falam, ele não tem sentimento, ele não expressa, não apresenta empatia. Ou mínimo, ou às vezes zero empatia. Mas ele, na verdade, vou explicar do ponto de vista espiritual a psicopatia. Espiritualmente falando, é alguém que vem com traumas fortíssimos de outras vidas e do astral, geralmente no umbral. No período entrevidas, que é o período que compõe desde uma encarnação, da morte até o novo nascimento. No entrevidas, no intermissivo, alguns seres que viveram situações de verdadeira tortura, digamos assim, podem realmente bloquear o cardíaco, exatamente como faz o ser humano para não sofrer. Todo mundo faz um pouco isso, né? Você sabe bem disso, mas alguns fazem isso de uma maneira muito radical, podendo cristalizar até, interferir até na formação cerebral genética. E aí ele cristaliza um corpo que nem preparo cerebral tem para desencadear as emoções adequadamente. Só para entender a espiritualidade como psicopata aqui, né? Um milhão ali. E se a gente pensa no extraterrestres, como você colocou, uma extrapolação é possível? Eles reencarnam. E sim, um cara que não seja de luz, ele pode se tornar um psicopata. Eu acho que o que diferenciaria, talvez, Fahel, dentro dessa extrapolação, é que um extraterrestre reencarnado aqui, talvez ele não tivesse, provavelmente ele não teria um objetivo puramente sádico. Ele seria mais um cara, existem psicopatas que são empresários, que são profissionais de todas as áreas, cientistas, enfim, você pode ter uma pessoa que não tem essa empatia e que não necessariamente é cruel. Ou seria alquilha, como as pessoas costumam associar, né? Isso, é uma visão popular, né? Uma coisa não precisa ligar a outra. Às vezes o cara tem essa tendência, né? E ele vai seguir, mas às vezes o psicopata não é um serial killer, às vezes o serial killer nem é psicopata também. Exato, exato. Só é um serial killer, não. Exato, perfeito. O cara que quer fazer e pronto. Vocês têm mais conhecimento, mas eu ouvi falar que... Você falou da isenção completa de emoções, né? Até porque o psicopata é narcisista, ele se importa, ele tem o sentimento para com ele mesmo. Então ele tem esse sentimento, né? Exato, você colocou perfeito. Por quê? Colocando de um outro jeito, só para agregar aqui. Ele tem... É como se ele tivesse uma fixação absoluta no ego dele. No ego. Por isso que a gente vê como uma postura, uma doença do ego. É egoísmo, é isso. Egoísmo no nível elevadíssimo. Então realmente, ele se importa com ele. Se ele não se importasse, ele desistiria dos planos dele. Mas não, ele se importa, ele se preserva. Então é um princípiozinho ali. É incrível falar desse jeito, mas eu falo do olhar espiritualista, tá? Do olhar espiritual. O cara vai reencarnar muito para desgastar isso e conseguir sentir como a gente sente. E melhor ainda, porque a gente também vai melhorar muito ainda. Mas é como se ele precisasse viver inúmeras experiências para conseguir ir desbloqueando as emoções e vivendo a realidade dele. Só que até lá, ele vai criar inúmeros processos kármicos complexos com o desrespeito à vida humana, com o desrespeito, enfim, né? A total desconsideração do divino, digamos. Mas o que eu queria dizer é que o egoísmo é um auto-amor, entre aspas, doentio. Então o que eu queria dizer é que ele tem sentimento. Mas o sentimento dele está autocentrado de maneira absoluta. Total é um narcisismo, né? Aquela coisa do narcisismo. Exato. E eu estava conversando uma vez com um professor de psicanálise e ele pontuou um negócio que eu achei bem interessante. Ele disse que o psicopata, às vezes as pessoas idealizam sempre como um cara muito inteligente. Quando ele tem o QI elevado, sim. Aí pode ser mais perigoso. Mas não é todo psicopata que vai ter esse QI elevado. Ele só é psicopata. Então as pessoas, elas veem muito filme, né? Que todos os psicopatas são geniais e tal. Na verdade, quando eles são, realmente é preocupante. Mas não é todo o que vai ser, né? Exato, exato. Perfeito, perfeito. Por isso que eles podem executar qualquer profissão, ter qualquer papel na sociedade. E, às vezes, você só vai perceber isso quando se for descoberto algum comportamento. Realmente, esses que não tem o QI tão elevado são descobertos, né? Esses são descobertos. Tenta-se corrigir, não se consegue correção normalmente. É muito complexo isso. Agora, o que é interessante é olhar a espiritualidade disso. Que quem são essas pessoas, né? São pessoas que vêm do mesmo processo no plano astral inferior. Então, quando ele reencarna aqui, ele já vem de mecanismos de defesa profundos ali. Onde ele reprimiu toda a sensibilidade. Se isso acontece com qualquer ser humano que sofra na infância, né? Que a base da personalidade é formada do zero ao sete. Qualquer ser humano que sofra traumas nessa fase vai fechar os sentimentos, né? Rodrigo Betim, radiestesista, grande amigo, irmão, também esteve aqui. Mandou aqui uma saudação a Marcelo Cotrins, que é uma honra receber o gigante Marcelo Cotrins. O pessoal gosta muito aqui do trabalho. E, realmente, está uma energia muito bacana, uma egrégora muito legal aqui. Wanda Fonseca. Conhece a Wanda Fonseca? Eu conheço a Wanda Fonseca. Oi, tia. Minha mãe, um beijo, mãe. Ela fez uma pergunta interessante aqui. Ela é psicóloga, então ela já entra no cerne da questão também, né? Ela disse assim, um extraterrestre se aproxima de pessoas sem conhecimento espiritual, podendo causar prejuízo a elas, assim como um psicopata pode causar? Com certeza. É que é bem interessante aquilo que a gente estava conversando, que eu expliquei aqui. Alguns extraterrestres, óbvio, não são todos, né? Mas existem aqueles que têm um desenvolvimento, como a gente falou, intelectual, mental, intelectual avançadíssimo, mas emocionalmente seguiram um caminho evolutivo de bloqueio das emoções. Então, se uma entidade assim se aproxima e fica constantemente perto de um médium aqui, um ser humano, que acho que é isso que ela colocou, realmente pode começar a causar um efeito de bloqueio do chakra cardíaco. E esse bloqueio do chakra cardíaco vem junto com um sufocamento emocional. Então, é muito nítido isso, o acoplamento áurico. É normal, quando a gente trabalha com os extraterrestres, em alguns momentos você sentir que o teu cérebro começa a trabalhar em estado gama. Isso quer dizer que você fica muito lúcido, muito lúcido. Isso dá um grau de lucidez, que é o gama, é quando a gente tem, por exemplo, o estado de flow, que é quando você está, vocês sabem sobre isso? Quando você começa a estudar, por exemplo, fazer alguma coisa e gera prazer e você esquece do tempo. Híper foco ali, né? Isso, hiper foco, perfeito. Então, é normal, é natural que os extraterrestres, mesmo os de luz, os do bem, eles causem em nós essa elevação de frequência de onda cerebral para a gama. Isso torna a pessoa muito lúcida, inteligente intelectualmente, porque a inteligência tem várias, mas especialmente intelectual. Mas isso não bloqueia as emoções. Agora, se for um cara que é essa linhagem que não é tão legal, eles podem causar, sim, um bloqueio emocional, o que equivaleria a um processo repressivo, vamos dizer, na linguagem psicológica. Então, equivaleria a um impacto meio traumático. Mas o problema da mediunidade, que tem um lado bom e um lado ruim, quando está em desequilíbrio, é que ela atua direto no inconsciente. Então, ela pode causar um grande benefício. Um ser, por exemplo, como um mentor, ele evoca em você uma luz tua, como eu falei, dos raios ou do teu Cristo interno, e puxa do inconsciente para o consciente, fazendo você expressar um dom que você não conhecia. Mas um ser obsessivo evoca o teu lado compulsivo, obsessivo ou bloqueia teus sentimentos, nesse caso de um extraterrestre, sim. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando, um grande abraço.